A alteração do preço dos combustíveis nos postos da capital disparou após o aumento das distribuidoras de 3%. O preço da gasolina comum custa em média R$ 3,19. Já a gasolina aditivada é encontrada até R$ 3,30. O óleo diesel teve reajuste acima do previsto. O litro do combustível pode ser encontrado a R$ 2,79 em alguns postos de São Luís. A mudança faz muita diferença no bolso do consumidor. Os prejuízos já estão começando a acontecer, né? E a gente está vendo aí, a população está desmotivada, a confiabilidade desse governo novo. Se você somar isso diariamente, sentar no final do mês vai dar um custo bem diferencial no salário do cidadão. Para alguns consumidores, o aumento já era previsto. Eu já sabia do aumento que ia ter, estava na gaveta dela já, né? Só faltava a brega-vida depois da eleição. Gasolina sobe. E a gente é quem pagar com a despesa, né? Mas o que pode fazer? Tem que abastecer, né? Não pode andar sem gasolina.